Pum, pum. Pum, tum. Rápido. Pester. Pester. Pô. Pester. Não toma. Solado. Agora acabou, né? Solado. 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 Solado de novo no cavalito. Ipa. Vambora. Vambora. Vamborinha, vamborão. Ai. Press X. Pau. Vambora. Vambora. Eu vou te chamar de três irmãs do feitiço. O poder das irmãs vai te permitir voltar ao momento em que Zeus te matou, Kratos. Assim, mudando o seu feitiço e o feitiço de outros. Olha o conjuntinho. Venham. Galinhas voadoras. Errou! Vamo! Falou! Pega nois, pega, Zeus. Vem! Ai! Morri! Uf! Ainda bem que o Pegasus é foda. Vem aqui, vem! Focus! Cadredo. Passado. Você já tava aqui apertando. Vai, ô. Pomba rola. Sai da minha frente. Cattro. Vai, ô. Vamo! 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 Vamos! E aí, ó, isso é o trocho. Tchau. Não quero voltar o kill, não. Sim, tá bom. Kill normal, tá bom. É tu, irmão? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Ai, caralho. Tu não vai escapar. Vai tomar a porradão do Pegasus. Nossa Senhora. Três. É a esquerda? Baixo? Direito em cima? Perfeito. Ai, caralho. É muito rápido. Oh. Premeditado, é? Vai daqui, seu chulezento. Toma, ali. Jumpiamo. Os cavalombinhos de... Não tem nada, né? Não tem. Os cavalombos de... Falei tudo torto. My bad. O templo da Laxia. Algo assim. O templo da Laxia. Talvez. Phoenix. Opa. Puxou. Puxou. Ai, 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 ai. Aqui. Ah, não posso pegar esses aqui. Beleza. Solado. Tem aqui. Tem aqui você. Bate nesses piada puta. Bate nesses piada. Bate nesses piada. Bate bamba. Aff. Meus maiores inimigos. Os Cerberos. Primeiro é aqui, se não me engano. Vou ter esse vagabundo aqui. E... Clique. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vai fora daqui, porra. Ok, isso aqui é um corpinho de verdade, né? Por ali no chat, quando eu era pequeno, o que eu demorei para passar essa parte aqui foi uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. O que eu demorei para descobrir que eu tinha que pegar o corpo aqui e colocar lá foi uns 10, 15 minutos, tá? Só que a parte do bárbaro, não o bárbaro em si, mas dentro do templo lá, onde você tem que jogar o corpo de um lado e pegar ele do outro para colocar... Nossa, esse aí foi tempo, hein? Esse aí foi tempo, rapaziada. E não foi brincadeira. Tive que olhar na internet para vocês terem ideia de quanto tempo que eu fiquei preso. Não foi pouco. Foi muito tempo que eu fiquei preso nessa parte. Como eu disse, não nessa. Nessa que eu estou hablando. Dentro do templo lá, depois que eu mato o bárbaro. Saco. Passamos. Passamos, passamos, passamos. Você tem que encontrar um caminho para a ilha, Kratos. Porque lá está o seu caminho para as irmãs do destino. Onde você tem que parar, Kratos? Isso deve ser parado, Kratos. Essa história de revenge já foi contada antes. Então, você conhece o titano Kronos. Então, o medo foi Kronos do Oral, que os filhos seus próprios iriam contra ele. Que ele decidiu que os filhos todos os filhos dele. Raias estive lá e assistiu que os filhos foram desvouidos um por um. Mas quando o tempo chegou para o último dos filhos de filhos de filhos de filhos, ela não conseguiu apoiar outra coisa. E devolviu um trecho para salvar o baby Zeus. Raias mandou o reino para nos secretar em uma caminho. Ele foi levado a uma ilha longe do lado dos olhos de Kronos. Uhum, 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 uhum. Uhum, 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 uhum. Comeu o altar e tudo. É isso. Quem cuidou por ele. Foi eu quem o mantiveu seguro. Eu atrapalhei o seu desejo de liberar seus irmãos e irmãs de Cronos. Mas o meu ato louco de compaixão faria os titãs por sempre. Por que, em espalhar Zeus, nós permitimos ele voltar a nos regras em seu coração. Ele atrapalhou todos os titãs por os pecados de apenas um. Os pecados de seu pai, Cronos. Cronos. Uhuhuhuhuhu. Bãozinho e bãozinho. Pronto. Chegamos. Pronto. Chegamos. Cuidado da puta. Cuidado da puta. Vem. Vem. One by one. Ai. Joga nesse filha da puta. Joga nesse filha da puta. Vai daqui, porra. Põe. L 思ou. É. No. Te каким mais. É. Tá fora daqui O segundo Me chama de Atele e fiz Padua em mim, disse o Kenis Ai Kenis Que câmera ruim Ó que peninha Boa tarde meu querido Kenis Como é que você tá Tudo Certe Como você tá Como é que você tá Não é pra lá É pra lá Cadê? Aqui Melhor que isso Só o chat GPT Recomendando os Aham Como o nome de canal É Você tem um ponto Aquilo foi realmente Constrangedor Pro chat GPT Eu diria No mínimo constrangedor Pra não falar outra coisa pra ele Ah, de novo Cachorrada Cocoricó Pra vocês Aí, ó Juro na gaita Mas eu tô bem, mano E você? Eu tô bem também Kenis Eu tô bem também Obrigado.